A artropatia é responsável por prejudicar a qualidade de vida de muitas pessoas e acaba comprometendo as articulações e, consequentemente, o movimento do corpo. São diversas patologias que podem afetar essas regiões, assim como o desgaste natural causado por decorrer do tempo, caso a pessoa não tenha os devidos cuidados. Formadas de cartilagens, articulações também são constituídas por extremidades ósseas, ligamentos, tendões, bursas e membrana sinovial. Por se tratar de uma região em constante movimento, a artropatia é uma condição muito comum. Por isso, desenvolvemos um vídeo mais detalhado falando sobre a artropatia e os tipos de sintomas e como tratá-la. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Eu conto muito com o like de vocês, se inscrever se não é inscrito aqui no canal e também não se esqueça de comentar, dar a sua opinião sobre o vídeo que vai ajudar bastante aqui no canal. Lembrando que o grupo do Artrite também está no WhatsApp, no Facebook, na página do Facebook, Twitter, Instagram, então você fica à vontade para estar acessando nossas redes sociais. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? A artropatia é uma patologia na articulação, referindo-se a problemas ou doenças articulares. As doenças reumatológicas, elas são responsáveis pela artropatia, por sua grande variedade de causas, lesões locais e forma de ação. Ela é dividida em diferentes tipos. A artropatia degenerativa, que envolve um conjunto de transtornos responsáveis por afetar a nossa cartilagem e o osso também subcondral. Nela, existe um crescimento de todos os tecidos presentes, os que envolvem as articulações afetadas. Então, esse tipo de artropatia, ele provoca inflamação, provoca dor e impede que a gente possa realizar atividades do dia a dia. Aquelas mais frequentes afetadas são nós, mulheres. Não se sabe ao certo, né? As causas que acabam originalizando a artropatia degenerativa. No entanto, alguns fatores estão associados a isso. Como o quê? A idade, aumento de casos a partir dos 50 anos. No sexo, genética, que pode desenvolver com mais frequência em pessoas com familiares, com a doença. Atividade laboral, repetição de movimentos articulares. Atividades físicas elevadas, esportivas, de elite, que apresente maior risco. A menopausa, a obesidade e traumatismo. A artropatia degenerativa, ela se inicia de uma forma gradual. Ela afeta uma ou mais articulações e evolui para uma rigidez matinal com a melhora rápida. Com o avanço da doença, a mobilidade dessa articulação, ela diminui, resultando no quê? No aparecimento de contraturas, inflexões, sensibilidade à dor, compressão e sensação de estalos também nas articulações. Muitas vezes, alguns bloqueios mecânicos podem ocorrer. As dores e inflamações das articulações também podem surgir após longos períodos de inatividade física diária. No caso do tratamento, o objetivo principal para a artropatia degenerativa é o alívio dos sintomas dolorosos e a invalidez funcional. Para isso, o primeiro passo é procurar um reumatologista que possa ensinar maneiras de evitar o aumento das lesões nas articulações de uma forma individual para cada caso. Em fases agudas, medicamentos são usados para o alívio da dor e da inflamação, como anti-inflamatório, analgéticos e infusões medicinais, promovendo o alívio e a redução também do inchaço. No caso da artropatia acromioclavicular, ela consiste no desgaste da articulação que se encontra entre a clavícula e o osso, chamado de acrômio, mais frequente em atletas e trabalhadores que utilizam muitos braços. Então, essa condição pode causar fortes dores e dificuldades para movimentar. De uma forma geral, esse tipo de artropatia é ocasionado pelo processo inflamatório que pode ocorrer pela sobrecarga na articulação, levando ao desgaste e causando dores e, lógico, acaba também dando essas dores ao executar os movimentos. As pessoas que sofrem com a artropatia acromioclavicular, ela sente dores à palpação da articulação, dores na região superior do ombro e também ao rodar ou levantar o braço durante atividades comuns do dia a dia. Ao ser diagnosticada, o reumatologista vai realizar uma série de medidas para poder melhorar os sintomas e reduzir a inflamação, visto que a condição não apresenta cura. Fisioterapia, redução de exercícios que causam desgaste e, óbvio, o uso de medicamentos anti-inflamatório e analgésico também vai ser indicado. Caso não seja suficiente, aí a realização de infiltração com corticoides na articulação pode ser uma opção para poder reduzir essa inflamação, assim como a cirurgia pode ser uma alternativa em casos mais graves. A artropatia degenerativa do quadril é uma doença articular crônica, inflamatória e degenerativa que se caracteriza pelo desgaste progressivo da cartilagem articular, seguido da exposição e lesão do osso subcontral da articulação do quadril. Devido à degeneração, ocorre a perda da função da cartilagem, causando, assim, atrito entre os ossos dessa articulação. Por ser altamente inervada, a progressão da doença é acompanhada de fortes dores que podem reduzir a funcionalidade e também independência da pessoa. As articulações mais afetadas à degeneração são as do joelho e quadril, condição relacionada à carga recebida durante atividades diárias e também recreativas de alto rendimento. As causas mais comuns da artropatia degenerativa do quadril estão relacionadas as doenças na infância que favorecem o aparecimento da patologia no quadril, como displasia, o desenvolvimento do quadril e leg calveps. Além disso, o aparecimento pode estar relacionado a variáveis como predisposição genética, estilo de vida, desequilíbrio muscular, sedentarismo e má formação genética. Visto que esse tipo de artropatia é progressiva e gradual, os sinais e sintomas do acometimento da articulação do quadril seguem uma sequência progressiva de leve para intensa, extremamente limitante. E os sinais e sintomas da doença é óbvio que é a rigidez articular, principalmente durante as manhãs, dores nos locais próximos da articulação, das nádegas, verias e lateral da coxa, dor ao movimentar o quadril, rigidez articular no quadril que melhora durante o dia e após um período passa a ser constante. E o desconforto permanente em qualquer posição. Na tentativa de evitar a dor, a pessoa se torna cada vez menos ativa e passa a mancar. Ainda que pareça ajudar no início, essa estratégia contribui para o agravamento do quadro ao enfraquecer os músculos das pernas e das nádegas, importantes protetores da articulação do quadril. O tratamento para a doença deve ser feito de uma forma individualizada de acordo com a expectativa de vida de cada pessoa. Então, dessa forma, o primeiro tratamento realizado é o conservador, seguindo por abordagens feitas com o uso de medicamentos anti-inflamatório e os exercícios direcionados na fisioterapia. O objetivo é aliviar a dor e reduzir a inflamação, promovendo assim a amplitude dos movimentos do quadril sempre que possível. Artropatia inflamatória. Classificada como artropatia inflamatória estão as doenças reumatológicas, causadas por inflamações do tecido articular, diminuindo assim o nível de líquido sinovial, ocasionando assim essa condição. Entre as mais comuns, que pode ser tratada por meio de infunções medicinais, está a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, a artrite psoriática, doenças de Crohn, lupus eritamatoso sistêmico, esclerose sistêmica e síndrome de Jogra. Artropatia de chácodo. Ela é uma condição caracterizada pela destruição progressiva dos ossos e dos tecidos também articulares, pés e tornozelos. Então, em sua forma severa, pode causar alterações que levam à amputação. As manifestações iniciais da doença são frequentemente leves, tornando-se graves com o passar do tempo, a ponto de causar traumas diversos. Caso não seja diagnosticado, a artropatia de chácodo pode levar à necessidade de amputação em membros em casos severos. A falta de sensibilidade gerada pela doença dificulta realizar um diagnóstico precoce. Os sinais mais relevantes envolvem edema nos pés, sinais de calor e vermelhidão. Além disso, o desconforto está presente, assim como a falta de sensibilidade devido à destruição dos nervos sensoriais. O tratamento para a artropatia de chácodo pode levar meses. Então, dessa forma, é fundamental aliviar as dores nos pés ou tornozelos aí lesionados enquanto durar o tratamento. Óbvio, com o objetivo de aliviar e melhorar desconforto. Quando as lesões provocam instabilidade dos pés, tornando-se impossível o uso de sapatos e também caminhar, a cirurgia é o tratamento mais indicado, assim como em casos de feridas graves. Bom, a artropatia degenerativa do joelho, de caráter inflamatório, ela é uma doença que afeta as articulações, causando desgaste das cartilagens que revestem extremidades ósseas, causando dores e deformidade. As articulações mais afetadas são aquelas que suportam peso, como os quadril, os joelhos e coluna vertebral. A dor no nível do joelho é geralmente um dos primeiros sintomas. Como caráter progressivo, ele se acertua em atividades físicas e com o aumento do peso. Ó, os fatores de risco para a artropatia degenerativa do joelho está aí a hereditariedade, o peso, a idade mais frequente, que é acima de 50 anos, sexo, visto que ocorre com mais frequência nas mulheres, trauma, esporte de alto impacto e doenças reumatológicas e metabólicas. Para o tratamento da artropatia degenerativa do joelho, os objetivos são aliviar os sintomas, como dor, inchaço e dificuldade de mobilização e corrigir deformidades, assim como impedir que a doença se agrave. Em casos moderados, a viscossuplementação, ou seja, a reposição de propriedades do líquido sinovial por meio de injeção dentro do joelho, pela substância desenvolvida em laboratório, é uma possibilidade, trazendo viscosidade e protegendo também a cartilagem. Consequentemente, melhora a dor no paciente e a mobilidade articular. Em pacientes com dores incapacitantes e que não podem ser controladas por medidas simples, é recomendada a perda de peso e a diminuição que atividade quando a doença atinge um estágio avançado com desgaste total da cartilagem ou em caso de desvio do joelho por deformidade. A artropatia degenerativa tricompatimental é uma doença caracterizada pelo desgaste extenso na cartilagem que recobre o joelho. São diversos fatores que podem provocar esse aparecimento. Então, esse tipo de artropatia representa sintomas específicos que incluem grande inchaço na região, limitando a movimentação, deformidade dos joelhos e desgaste das regiões ósseas. Além disso, edema na região do joelho e dores constantes e agudas que acabam afetando as condições de locomoção da pessoa, causando dificuldade para dobrar e esticar o joelho. Para o tratamento da artropatia degenerativa tricompatimental, alguns fatores estão envolvidos, como a idade, o sexo, o nível de atividade física e o grau de sintomas. As opções mais recomendadas para o tratamento associada à terapia desenvolvida de acordo com cada caso são medicamento específico para combater as dores e inflamação da região, fisioterapia para poder restabelecer a força e o movimento do joelho, procedimento cirúrgico para reparação da cartilagem e prótese total do joelho. Artropatia interpofissária. Ela envolve a região da apófise, parte saliente do nosso osso, nas vértebras afetadas, quando essa apófise é acentuada atrás das vértebras. É chamada de artropatia interpofissária posterior. Então, essas partes ósseas acabam permitindo a estabilização de vértebras e manutenção da parte superior do corpo quando está em posição ereta. Os principais sintomas dessa artropatia são dores na coluna, no pescoço, glúteos, quadril e ombros. Além disso, a pessoa é afetada pela doença, acaba apresentando rigidez articular, estalos nessas articulações, dureza e limitação dos movimentos. O tratamento para esse tipo de artropatia consiste na prática dos exercícios físicos e o peso controlado, visto que são fatores primordiais para a não progressão da doença. Ainda não existem medicamentos com níveis de evidências que possam contribuir para evitar o agravamento da enfermidade. Em relação a tratamentos da artropatia com infusões medicinais, que são medicamentos biológicos administrados via subcutânica, permite o fornecimento de fluidos em volumes e taxas precisas. No entanto, além do tipo de aplicação, também a composição do medicamento é diferenciada por ser resultado de diversas pesquisas que aperfeiçoa realizando assim a engenharia genética, sendo derivado de anticorpos humanos ou de origem animal modificados em laboratórios genéticos. Então, assim, essas infusões medicinais revolucionam as opções de tratamento. Até estão disponíveis por sua efetividade e segurança, controle e potencial de atenuar sintomas realmente incômodos e acabam proporcionando mais qualidade de vida para pessoas. Em muitos casos, essas infusões medicinais são a única forma efetiva de tratamento, sobretudo no contexto de doenças com níveis moderados ou graves de avanço. Novas terapias possibilitam cada vez mais as pessoas a ter acesso a tratamentos seguros, eficientes e efetivos para as doenças de mais variadas possíveis na área da saúde, que antes acabavam não apresentando formas de terapias eficazes. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticada com algum tipo dessa artropatia. E não se esqueça de deixar o seu like, tá, gente? Ajuda muito eu aqui no canal. Comentem, compartilhem e venham fazer parte nas nossas redes sociais. Grupo do WhatsApp e entre outros. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Espero vocês no próximo artrite reumatóide muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.